O que são os scoles? São os nossos famosos pãezinhos de minuto. Como eu começo essa receita? Primeiro fazendo o buttermilk. O que ele é? É um leite meio talhado. Coloco o vinagre e deixo ele descansar aqui. Misturo todos os secos. Farinha. Açúcar. Sal. Fermento. Misturo bem. E agora eu coloco a manteiga. Faço uma farofinha com a manteiga e esses ingredientes secos. E aí a gente pega o nosso leite. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Não chega a talhar por completo, mas já começou. Misturo com todos os secos. Eu coloco tudo na bancada pra sovar essa massa e já misturo as passas. A gente vai, com as mãos, derreter essa manteiga até deixar uma massinha bem homogênea. Ai, Carol, mas é pãozinho? Não vai fermento biológico? Não. Esse pão é realmente aquele pãozinho de minuto. É só fermento químico, fermento de bolo. Muito bem. Massinha pronta, tá? Não precisa sovar muito. Precisa descansar? Não, não precisa descansar. Por isso se chama pão de minuto. O que é importante aqui é deixar ele numa espessura mais ou menos de um dedo. Porque senão você não consegue assar direito o centro dele. Acaba ficando meio embatumado, meio maçudo demais. Não é legal. Pra facilitar a nossa vida, o que eu faço? Com um copo. Venho aqui, ó. A massa que sobra, Carol, posso voltar e trabalhar lá de novo? Pode. E faço isso até acabar a massa. Prontinho, ó. Quando sobra um pouquinho de massa, faço uma bolinha e modelo com a mão. Prontinhos. Forno pré-aquecido. 180 graus, de 15 a 20 minutos. Bolinho de chuva. Eu amo. Porque é fácil, porque é rápido e porque eu lembro da minha avó. Bom, antes de começar a preparar, eu já vou colocar o óleo pra fritar. Então aqui eu já vou ligar o fogo e deixar no fogo médio. Uns dois, três dedos de óleo. Ovos. Um no caso. Açúcar. Leite. Bolinho de chuva é uma coisa que cada família tem a sua receita, né? Essa é a receita básica. O que eu faço agora? Agora coloco a farinha e eu gosto de colocar um pouquinho de canela na massa, porque eu amo canela. Super importante a textura da massa, porque se eu colocar ela assim, mole, o que vai acontecer? Eu vou colocar no óleo e vai esparramar tudo, tá bom? Quanto de farinha? O quanto bastar. Coloco um pouquinho e misturo. Posso substituir a farinha por fubá? Pode, fica uma delícia. Já fiz bolinho de chuva de fubá, fica delicioso. Ó, tá começando a ficar no ponto que eu quero. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Enquanto o meu óleo termina de aquecer, coloco o açúcar, refinado no caso, e canela. Pra quê? Eu preciso passar o bolinho de chuva no açúcar e canela com o bolinho quente. Se eu esperar o bolinho esfriar e passar depois, não vai grudar. Carol, quando que eu sei que o óleo tá bom pra eu começar a fritar? Eu pego um tantinho de massa, quase nada, e coloco no óleo. E vou deixar. Começou a borbulhar, subiu, o óleo tá pronto. Ó, começou a desmanchar na lateral, vou colocar um pouquinho mais de farinha. Coloco um pouco mais de farinha. Por isso que eu falo, bolinho de chuva não tem como dar errado. Se você for com calma, experimentando a massa, não tem como dar errado, tá? Ai, Carol, e o fermento? Não tem problema a gente mexer de novo. Por quê? O fermento químico, ele age em duas fases, no meio líquido e no calor. Então aqui, ele já começou a agir, mas ele vai terminar de agir mesmo quando a gente colocar ele numa fonte de calor, que no caso é o óleo, tá? Agora vai. Importante, o óleo não pode tá muito quente. Por quê? Porque senão você tem um bolinho muito dourado, cru por dentro. Então ó, vou colocando as massinhas todas aqui. Uma dica boa pra não grudar na colher é mergulhar a colher no óleo, pega a massa e coloca de volta. A massa sai muito mais fácil. Essa dica é da avó de um amigo meu, do Marcelo. O bolinho é importante ele não afundar. Por isso é importante colocar uns dois, três dedos de óleo, ele sobe e vai virando sozinho. Olha só, é só eu fazer isso que ele vira. Bom, enquanto esses outros fritam, eu já passo esses aqui no açúcar. Gente, eu amo bolinho de chuva. Amo com todas as minhas forças. Quando você for fazer pra muita gente, uma boa dica também, na hora de passar o açúcar e canela, é colocar num saco ou num pote que tem a tampa, e aí você coloca os bolinhos lá dentro com açúcar e canela, mistura, 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 e aí você tira os bolinhos já todos passados. É uma boa dica. Olha! Que coisa mais linda! Ó! Do jeitinho que eu gosto. Crocante por fora e fofinho por dentro. Eu amo bolinho de chuva. Agora, perfeito mesmo, é um bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora. Eu amo bolinho de chuva com café que eu vou passar agora.